Quem vem com cansa, velha em balanço, meu amor, me abenço e vou procurar Tão lindo e com essas caras tristes, fingindo que a gente não existe Pensadas, são tão engraçadas, todas as suas asas Pode seguir a tudo ser o tempo em que ele está Fantasiando segredos no tempo em que quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu fecho grana, eu venho te dou No paraíso perigoso Que a palma dá tua mão no chão Quem tem canção e não cansa, velha em balanço, meu amor Me avise como vou na hora O teu futuro é duvidoso 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 Que país é duvidoso Que país é duvidoso O teu futuro 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 é duvidoso Minas Gerais E no nordeste, tudo em paz O teu futuro é duvidoso Nasce sangue e abençoe Documentos de eles Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Descer no mundo se for Piada do exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos fazer para o milho Vamos entender Soltar nas águas E nossos filhos são leis Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A gente não pode comer A gente não pode comer Tem lixão e ainda tem que andar Descansar Tem que pisar no chão Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Sacanagem Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Sacanagem Isso não é vida Não é viver Essa sofrimento Essa sofrimento E a busca de poder Está com falta Pela ambição Está com amor Pela solidão Com a quantidade de carinho E a força do pecado E a força do piador Vamos seguir o caminho Sem medo Do amor Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Sacanagem Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Sacanagem Deixar de bobagem Isso não é vida Não é viver Essa sofrimento E a busca de poder Está com falta Pela ambição Está com amor Pela solidão Com a quantidade de carinho E a força do piador Vamos seguir o caminho Sem medo Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Sacanagem Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Sacanagem Deixar de boabeira Deixa de bombagem, já virou sacanagem Deixa de bombeira, deixa de bombagem Já virou sacanagem Isso não é vida, não é viver É só sofrer e abuso de poder Quem está com uma fé, pela ambição É só com o amor, pela solidão Toma conta de carinho e a força do criador Vou seguir o caminho, sempre eu sou amor Deixa de bombeira, deixa de bombagem Já virou sacanagem Deixa de bombeira, deixa de bombagem Já virou sacanagem Mas deixa de bombeira, deixa de bombagem Já virou sacanagem Deixa de bombeira, deixa de bombagem Já virou sacanagem E essa música oferece aos grandões Aquele abraço eu vou na equipe pra vocês aí Valeu pela amizade, hein? Vamos lá Aquele abraço eu vou na equipe pra vocês aí Ai, 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 ei, 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 oh 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 Numa nova extensão Desespero no verão Salve, salvador Me batam, quebram tudo por amor Eu sinto um bem O negro é raça, é o futuro do amor Salve, salvador Me batam, quebram tudo por amor Eu sinto um bem Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve Salvador Me mata, me quebra, tudo por amor Eu sou do Peru O negro é raça, é tudo do amor Salve Salvador Me mata, me quebra, tudo por amor Eu sou do Peru Ai, 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 ei, 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 ei Numa nova sensação Desespero no verão Salve, salvador Me batam e quebram tudo por amor Eu sou do Pelo O negro é raça e tudo o amor Salve, salvador Me batam e quebram tudo por amor Eu sou do Pelo Ai, 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 ai Música Olho numa cidade cheia de ritmo Sob e desce ao som da maré Ela tira, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele faz tambar na porta do ônibus Sai, tira, liberdade, ela gruda e lê Ela dança com a lata na cabeça Sua dança bonita, ela é badawê E oi, 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 oi Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé E oi, 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 oi Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmo Que sobe e desce ao som da maré Ela senta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com fé Ele faz sambar na porta do ônibus É você da na cor, é você da na fé Mas tô ouvindo os tambores tocando Se a cidade já sabe o louco como é Eu, 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 rebetão, eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Eu, 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 rebetão, eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Banda Eclipse, na percussão Choquito Moro numa cidade cheia de ritmo Que sobe e desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com fé Ele faz sambar na porta do ônibus Se a tira liga da galda, eu grito e lê Ela dança com a lada na cabeça Sua força burrita, ela é para dar o ônibus Eu, 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 rebetão, eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Eu, 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 rebetão, eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmo Que sobe e desce ao som da maré Ela cantela do céu, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com fé Ele passa o cantando com a tribo em festa É mozesa na cor, é mozesa na fé Basta ouvir o estampou e estocando E a cidade já sabe o lodo como é Ioi, 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 reventão, ioi, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Ioi, 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 reventão, ioi, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmo Que sobe e desce ao som da maré Ela cantela do céu, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com fé Ele faz samba na porta do ônibus Se a tira a liberdade é o negrudo e lê Ela dança com a lata na cabeça Sua dança com a ritela é vada Ioi, 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 reventão Ioi, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Ioi, 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 reventão Ioi, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmo Que sobe e desce ao som da maré Ela cantela do céu, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com fé Eles passam cantando com a tribo em festa É, 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 é Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Ele bate com a palma da mão, ela dança na ponta do pé Leve então, de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Eu falei para A identidade infinita do universo Predominante esquema ontológico A infase do espírito originário Formará no exenho do cósmico A emezão, nem o zíri sabe como aconteceu A emezão, nem o zíri sabe como aconteceu A ordem ou submissão do olho zê Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do Código de Gebe E no dia, gerou as estrelas Os íris, proclama o matrimônio com íris E o marzé, irado, assassino, imperado A nos levanta o avante, a vingança do pai Derrotando o império do nosso tio O grito da vitória, que é um só sensato O cantador, rei José, tá carinhando Eu falei para É, para Cama o louco, pelourinho É, para Pirâmida, março e castigo É, para Cama o louco, levitam É, para Que mara, 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 filha, é É, jitú, é, jitú, é Que mara, 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 filha, é É, jitú, é, jitú, é Que mara, 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 filha, é É, jitú, é, jitú, é Para 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 Pelo rio, uma pequena comunidade Que foi em Holodunil Ela surge com fraternidade Desperta a evolução da cultura egípcia do Brasil Em vez de cabelos, traça dos velhos Tupatilha e Tutankamon Que nas cabeças se enchem de liberdade Pouco negro perde a igualdade E deixando de lado a separação de prazer Tutankamon, rei José, Taca e Natom Reis José, Tutankamon Reis José, Taca e Natom Reis José, Tutankamon Reis José, Taca e Natom Reis José, Tutankamon Reis José, Taca e Natom Eu falei para É, para É, para É, para É, para É, para Pirâmica básica Egito É, para É, para É, para É, para Leve então É, Maraó Que mara, 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 maravilha é Egito, Egito é Que mara, 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 maravilha é Egito, Egito é Para, ó, ó Para, ó, ó Para, ó, ó Velourinho, uma pequena comunidade Que porém olhou do rio Em lajo de confraternidade Desperta a índice da cultura egípcia do Brasil Em vez de cabelos traçados Verem o tupantilho do Tancamon E nas cabeças se enchem de liberdade O povo negro perde a igualdade E deixamos de lado a separação Pra ver o Tancamon Ei, José, a cair na tom Ei, José, o Tancamon Ei, José, a cair na tom Ei, José, o Tancamon Ei, José, a cair na tom Eu falei para, ó Ei, para, ó Flamorando pelo Ourinho Ei, para, ó Pirâmida, base e agito Ei, para, ó Tramorando pelo Ourinho Ei, para, ó Que mara, 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 filha, é Egito, Egito, é Que mara, 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 filha, é Egito, Egito, é Para, ó, ó Para, ó Para, ó Para, ó Que mara, 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 mara Criaram-se vários reinados E o ponto de Berinhãs ficou consagrado A Monsulá, Mundo e Tô-Sogal E Vato, Cidade Sagrada A Rainha Navaluna Destacante na vida e na mocidade Majestosa, negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes Rei Radama foi considerado Um verdadeiro Mejir Que levava o seu rei a bailar Contos que os idonésios árabes Se integra a cultura malgatense Raça varonil Abastrando-se pelo Brasil Ancala, Bacolai Faz de um braço da nação Perinas, foco, tradição E os marzimas foram vencidos pela inversão E ele, saca a البazuna E eles, saca akiye Saca a البazuna Mata' casta, filha Ilha do amor Mata' casta Ilha, ilha do amor Mata' casta Ilha, ilha do amor Mata' casta Ilha, filha do amor E viva pelo Pelourinho, patrimônio da humanidade Pelourinho, Pelourinho, palcos da vida e negras verdades Protestes, manifestações, razão, louco contra o pássaro Juntamente com Madagastar, invocando igualdade, liberdade a reinar Madagastar, ilha, ilha do amor Madagastar, ilha, ilha do amor Madagastar, eu sou arco-íris de Madagastar Eu disse, aiê, aiê, Madagastar, urotum Aiê, eu sou arco-íris de Madagastar Madagastar, ilha, ilha do amor Madagastar, ilha, ilha do amor Madagascar Criaram-se vargenados O ponto de Merinans ficou consagrado A manzolava o vento saudável E em volta o Cidade Sagrada A rainha Anavalona Destacou-se na vida e na mocidade Majestosa negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes Rei Radama foi considerado Um verdadeiro mexe E levava seu reino a balhar Bantos idoneses, árabes Integra a cultura malgaste Raça varonil Arrastando-se pelo Brasil Cantar a balai Faz deslumbrador da nação Perina só busca adição E os vazibas Foram vestidos pela invenção E viva pelo Pelourinho Patrimônio da humanidade Pelourinho, Pelourinho Palco da vida e negras verdades Proteste manifestações Nazão louco contra apartheid Juntamente com Madagascar Invocando igualdade Liberdade a reinar Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Matagasta! 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 Yeah! Matagasta! Salva da minha Bahia Capita, Ronde e eu vou ... Eu vou na sexta-feira Eu vou Subita Já ladeirado por ti e eu vou e eu vou Meu coração palpito, vou subir na ladeia do velô Ô louco, salvando minha Bahia, capital, grande eu Ô louco, salvando minha Bahia, capital Duas crianças do sangue teve que juntar Jurando um a outro filho que iam se separar A traição profanada pelo grande zir Atrasinaram o real e quando ia partir Vinde a fonteira sagrada com Bagdá Com sua majestade ali em Nabalá O dito a morte ali entregou medalhão E o seu filho ficou conhecido por toda a nação E o filho de ali vindo a cena da traição Se a escondeira traz o barco da navegação E a rebeldeia do mar, às vezes mata, mas data chutou Esse é o milagre da sonha que a mãe natureza revelou E a rebeldeia do mar, às vezes mata, mas data chutou Esse é o milagre da sonha que a mãe natureza revelou Oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá, oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá, e nas montanhas eu vi Ali Bagdá, e nas montanhas eu vi Ali Bagdá Ei Bagdá Ei Bagdá, oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá Oh Bagdá, oh Bagdá Oh Bagdá, e nas montanhas eu vi Ali Bagdá, e nas montanhas eu vi Ali Bagdá, oh Bagdá Oh, 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 Bhagita Tchau, tchau. Retirante, ruralista, lavrador, nordestino, lampião, salvador, pátria, sertaneja, independente, no túnel conselheiro, em canudos residentes, subi em Alagoas, comandou, mas acerto de ideais, liberta do rio, sou mandígua balaiada, sou malê, sou buz e sou devota, alemê. O Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar, é o Vingador, é o Vingador, é o Vingador, Eita cabra da peste, em Lariu, 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 Retirante, ruralista, labrador Nordestino, lampião, salvador Pátria, sertaneja, independente Antônio, conselheiro, encanto dos presidentes Clube em Alagoas, comandou Mais acerto de ideias, libertador Eu sou mandígua balaiada Sou malê, sou buzzi, sou devota Ale, 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 ie, ó, por escuro Maria bonita mandou me chamar Iê, ie, ó, por escuro Maria bonita mandou me chamar Iê, ie, ó, por escuro Maria bonita mandou me chamar Iê, ó, por escuro Maria bonita mandou me chamar É o Vingador Vila campeão É o Vingador, yeah Vila campeão Eita cabra da peste Pelourinho, amando, somos de nordeste Eita cabra da peste Pelourinho, amando, somos de nordeste Eita cabra da peste Pelourinho, amando, somos de nordeste Eita cabra da peste Pelourinho, amando, somos de nordeste Eita, eita Eita taratata Eita, eita Eita taratata Eita, eita Eita taratata Eita, eita, eita-taradata Oh Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar Oh Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar E eu disse oh Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar Oh Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar É o Vingador É o Vingador Eita, cabra da peste Eita, cabra da peste Eita, eita, eita-taradata Eita, eita, eita-taradata Eita, eita, eita-taradata Eita, eita, eita-taradata O mar é o fim do sol O sol é o fim do céu E o mel é tudo a flor que a gente cheirou A penha da peste no sinistro caiu E o ator do mal subiu E a água também se acendeu pra mim O poder é o enxalar O prazer é bom lidar Você tá tão gostosa, minha princesa Eu penso em um imenso calor Apago a chama da dor E troco seu segredo, beleza Ai, eu vivo ao mês do cerrão da manhã Não quero reclamar Te levo pra cama E achar bacana Te vi me abraçar Ai, eu vivo ao mês do cerrão da manhã Não quero reclamar Te levo pra cama E achar bacana Te vi me abraçar Eu saio, você quer chorar Eu chego, você quer ficar Você tá tão gostosa, minha princesa Eu penso no imenso calor Apago a chama da dor E troco seu segredo, beleza O mar é o fim do sol O sol é o fim do céu E o mel é tudo a flor que a gente cheira Ai, me escala O domingo, o domingo, o domingo caiu O anto do mal subiu E o anto melá se acendeu Ai, eu vivo ao mês do cerrão da manhã Não quero reclamar Te levo pra cama E achar bacana E vem me abraçar Ai, eu vivo ao mês do cerrão da manhã Não quero reclamar Te levo pra cama E achar bacana E vem me abraçar Aí, eu vivo à mesa A mesa Aí, eu vivo à mesa A mesa E aí, eu vivo ao mês do cerrão da manhã No caminhão de flores e guerras No decisão No bem do mal Um pouco louco De moços e ferras Do camarim De chão E o final A mesa Eu vivo ao chão E o povo Que faz a ver O meu coração Canto e grito de novo Mãe, eu vivo ao mês do cerrão da manhã E o, e o Ai, 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 ai E o, e o Ai, 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 ai E o, e o Ai, 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 ai Ai, 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 ai E o, e o E o Ai, 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 ai Apenas a profissão de fogo, que faz arrem o meu coração Canto e grito de novo, fazece-me a união 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 Apenas a profissão de fogo, que faz arrem o meu coração Canto e grito de novo, fazece-me a união 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 E é bom que todo mundo pudesse entender O lado do amor que a vida tem, o que tem de ser Que vai ser amor, se for se crescer E o inimigo com a cor do sol e sorrir Nossa, baixa, mas quero caba já pra labadear Se me sinto e depois vou desviar Com um patinho na mão, só se faz assim E na educação nunca vou desviar E é bom que todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem, o que tem de ser Que vai ser amor, se for se consente E no inimigo com a cor do sol e sorrir Nossa, baixa, não quero caba já pra labadear Mas sempre sim, depois de poder brigar Com um patinho na mão, sempre pra você E na educação nunca vou desviar Mas você não pode pensar Que já não temos tempo pra perder Pra não mexer, vão lutar, roubar, roubar São bonito como um pai chumelê Com vocês, só quinta e banda Viu a saudão, os caminhos da estrada Nem me arredo, meu coração Sigo sempre, sempre sim, em qualquer lugar que eu vá Sempre com um sorriso, tanto amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu me tenho ferido, parneando o amor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu me tenho ferido, parneando o amor Eu me tenho ferido, parneando o amor Eu não tenho tudo de nada, desafio a solidão O seu amor da estrada Não me arredo, meu coração Sigo sempre, sempre sim, em qualquer lugar que eu vá Sempre com um sorriso, tanto amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu me tenho ferido, parneando o amor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu me tenho ferido, parneando o amor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor E eu não tenho ferido, de nada Desafio a solidão O seu amor da estrada Não arredo, meu coração Sigo sempre, sempre sim, em qualquer lugar que eu vá Sempre com um sorriso, tanto amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu me tenho ferido, parneando o amor Sou fissoneiro, fissoneiro do amor Eu me prendo um perigo, parliando a dor Eu não tenho medo de nada, vivo a minha sozão Buscando a estrada, não arredo em minha coração Te sinto, te sinto, eu quero o lugar que eu vá Sem fissoneiro, sorrindo, tanto amor tenho pra dar Vadiando como aneclipse agora, simbora, vamos vadiar Segunda E quando este agente se encontra com a grada Você me chunga pra barrear Quando você passa e me provoca, vou mandar Você me quer pra guardiar O nosso caso já, já chamando a atenção Precisamos dar um tempo, suportam-se a paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser, porque eu não ligo O cheiro do seu corpo se tem em mim, amor Meu coração quer fadiar O fio de seu cabelo preso em meu luz Meu coração quer fadiar O nosso caso já, já chamando a atenção Precisamos dar um tempo, suportam-se a paixão Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser, porque eu não ligo Se bora, menino, segura a tela Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chanta pra padear Quando você passa e me leva a volta com o altar Você me quer fadiar O nosso caso já, já chamando a atenção Precisamos dar um tempo, suportam-se a paixão Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo se tem em mim, amor Meu coração quer fadiar O fio de seu cabelo preso em meu luz Meu coração quer fadiar O nosso caso já, já chamando a atenção Precisamos dar um tempo, suportam-se a paixão Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser que eu não ligo Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra padear Quando você passa e me provoca com o altar Você me chama pra padear O nosso caso já, já chamando a atenção Precisamos dar um tempo, suportam-se a paixão Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo se tem em mim, amor Meu coração quer fadiar O fio de seu cabelo preso em meu luz Meu coração quer fadiar O nosso caso já, já chamando a atenção Precisamos dar um tempo, suportam-se a paixão Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser que eu não ligo Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser que eu não ligo Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me suporta, eu não consigo respirar Oh, 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 quero fadiar Fale a quem quiser que eu não ligo E agora o José Orlando pra todo mundo Continuar dançando e suando e a barriguinha encostando E a gente vai-se embora Com a chamada José Orlando pra vocês, garoto Segura o menino Vamos trabalhar Garota Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Vou mexer cocos de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Como eu gostaria, meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Venha alcalde de amostro Feliz Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Compensaraid Becky'sедero Con Visa há boas talented Mulialieß zero Venha alcalde de amostro Missão A gente vem um existimento Onde está você, como é que eu saia uma benzina de filibês? Onde está você, vira uma benzina de saudade eu vou morrer?